Olá, muito bom dia, queridos amigos. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sexta-feira, logo cedo. Que tal nós ouvirmos um pouquinho a palavra do nosso Deus? Que tal nós conversarmos um pouquinho acerca do reino? Fica aqui o convite a você que não sei por onde, como chegou até esse vídeo, mas se chegou, fica aqui conosco. Eu costumo dizer que para quem abre esse vídeo justamente no momento da estreia, agora são seis horas da manhã, sexta-feira, dia 10. Me permita me apresentar a você que de repente está vendo o vídeo pela primeira vez. Eu sou o pastor Edmilson Martins, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus e juntamente com alguns amigos pastores, nós estamos fazendo um trabalho chamado Jornada Feliz da Resposta. Nós temos um encarte como esse que foi entregue a ler a igreja. Nele está aqui o nome, né? Jornada Feliz da Resposta. Dentro dele nós temos alguns versículos, né? Na verdade, um ou dois versículos para cada dia. Então, todos os dias nós estamos conversando um pouquinho acerca da palavra de Deus. Aí eu gostaria que você ficasse comigo, né? Tenho falado que nós não vamos fazer um vídeo assim muito extenso, né? Serão nove minutinhos. Não vai passar de dez minutos, tá bom? Antes dos dez minutos nós vamos encerrar. É um vídeo justamente para você que está aí se preparando para ir para o seu trabalho ou se preparando para os afazeres do seu dia a dia. Vai ouvindo, vai assistindo e Deus vai abençoar. Em nome de Jesus, tá bom? Fique conosco. Será um prazer estar com você. Dia 10, dia 10 de novembro, sexta-feira, Malaquias 3, 17. Vamos pegar aqui? Malaquias 3, 17. Antes de ler o 17, eu vou pegar logo o versículo 16 para não perdermos o contexto. Ele vai dizer assim, então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Olha que bonito. Os que temem ao Senhor e os que lembram do seu nome. E eles, aqui chegou o versículo 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Glória a Deus. Que bonito, pessoal. Qual é o contexto aqui? Esse capítulo né? Ou os versículos anteriores. Eles falam um pouquinho até daquele, de coisas que nós vemos nos dias de hoje. Até de pessoas que não temem a Deus. Pessoas que não tem assim um mínimo de respeito pelas coisas santas. E às vezes parece que essas pessoas estão prosperando. Às vezes parece que tudo vai bem. E um ou outro fica até tentado, né? Diz, poxa vida, eu sirvo a Deus. E parece que não tem diferença. Desse versículo 16 em diante, o Senhor Ele nos mostra realmente que há uma diferença. E que o Senhor Ele tem prazer naqueles que o temem, naqueles que o servem, naqueles que respeitam a sua palavra. Eu costumo sempre dizer nos cultos né? Nas mensagens que pode passar o tempo que for. Mas a mensagem e a palavra do nosso Deus ela não muda. Aquilo que o Senhor reprova Ele vai continuar reprovando. Sabe? Aquilo que é pecado vai continuar sendo pecado. E ainda que com o passar do tempo alguns deixem de respeitar a palavra de Deus todavia nós devemos nos manter nesse temor. Nos manter nesse respeito. Nos manter olhando para a palavra de Deus. Por que, pastor? Isso vai gerar pra nós uma recompensa. primeiramente porque nós vamos agradar a Deus. E eu acredito que esse também é o desejo do seu coração. Que nós possamos sempre agradar a Deus. E agradando olha o que ele diz pra nós no finalzinho aqui do 27. Isso aqui é muito lindo. Ele diz assim naquele dia que farei serão para mim particular tesouro. Poupa-los como um homem poupa a seu filho que serve. Ou seja, a gente vê aqui o cuidado. Deus está dizendo o seguinte olha, tema o Senhor. Ele está dizendo respeite. Seja essa pessoa que respeita a palavra do Senhor que tem o cuidado de examinar as escrituras e você será visto por Deus de uma maneira diferente. Pastor, mas a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Sim, ele não faz acepção de pessoas que o servem. Mas se você pegar olha o que diz o versículo seguinte pra ficar pra gente fechar aqui essa questão versículo 18 Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem diferença ou não tem? Tem. E Deus vai nos tratar com essa diferença. Ou seja, aqueles que tenham cuidado da sua palavra eles serão cuidados pelo Senhor. Eles serão guardados por Deus. Então fica aqui hoje um simples recado pra você. Tema a Deus. Sirva a Deus. Ainda que você olhe a sua volta e de repente você diga assim Pastor, eu vejo tantas pessoas errando e parece que está tudo bem com elas. Pastor, eu vejo tantas pessoas com falta de temor com falta de respeito pessoas que não observam a palavra de Deus pessoas que vivem do jeito que querem andam segundo seus próprios desejos e parece que elas estão guardadas e abençoadas. Não, não, não. Fique tranquilo. O Senhor está vendo o seu cuidado. O Senhor está vendo o seu temor. O próprio salmista Davi disse Davi não, desculpa. O salmista disse isso certa vez que os pés dele quase tropeçaram porque ele ficou olhando para a prosperidade dos ímpios. Não, lance fora a impiedade. Deixe o temor no seu coração com respeito e você será como o Senhor disse aqui no versículo 17 será para ele particular tesouro. Você será como a Bíblia diz a menina dos olhos de Deus. Você será aquele que o Senhor terá um prazer um grande prazer de cuidar um grande prazer de abençoar como a Bíblia fala até acerca de Davi achei a Davi um homem segundo o meu coração quer dizer alguém que está me agradando alguém que está andando na minha presença alguém que está fazendo a minha vontade Deus falou isso para Abraão também ele disse assim anda em minha presença e ser perfeito meu irmão quem anda na presença de Deus quem anda no temor do Senhor ele vai acertando na vida ele vai alcançar vitórias amém? Então fica essa lição para a gente de sempre respeitar a Deus é o respeito às coisas do Senhor eu sempre peço para as pessoas escreverem fazerem um comentário para a gente lembrar da mensagem coloque uma palavra só para nós lembrarmos de hoje respeito coloque só aí só digite aí escreva né principalmente para quem está no seu smartphone aí no seu celular escreva aí respeito coloca lá qual que é a mensagem de hoje pastor o respeito quando você tem esse respeito pelas coisas do Senhor quando você tem esse temor para com Deus pode ter certeza que Deus o Pai o Todo Poderoso te vê de uma maneira diferente ele olha para você de uma maneira diferente ele olha e vê alguém que realmente está agradando ao Todo Poderoso e este alguém será abençoado como ele disse você verá outra vez a diferença do que serve e daquele que não serve você será um tesouro particular do nosso Deus amém? oremos em nome do Senhor Jesus querido Deus eu faço um clamor a ti nesta manhã de sexta-feira pedindo meu Pai que o Senhor nos guie pelas veredas da justiça que o Senhor toque agora trabalhe meu Deus em cada coração principalmente meu Deus no coração desta pessoa que talvez por algum momento parou para olhar para o lado parou para olhar para a esquerda olhar para a direita olhando de repente para pessoas que não temem a Deus e parecem estar tendo sucesso Jesus tapa os nossos olhos para isso e abra os nossos olhos para a tua palavra para o respeito e para o louvor do teu nome Senhor e assim nós seremos esse tesouro particular de Deus abençoados guardados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e graças a Deus amém querido pegue essa palavra esse breve entendimento vamos respeitar ainda mais o Senhor e viver as bênçãos do Altíssimo em nome de Cristo se você chegou até aqui dá aquele likezinho que muito abençoa o canal tá bom então dá o like aqui em nome de Jesus compartilhe com pelo menos sete pessoas para juntos estarmos fazendo essa campanha Jornada Feliz da Resposta e amanhã seis horas da manhã voltamos mais uma vez um forte abraço abraço a vocês beijo no coração de todo mundo e a paz e a graça do nosso Deus a todos fiquem com Deus em nome de Jesus e aí e aí e aí e aí